Olá, salve, salve! Estamos iniciando a Estação Cultura desta quarta-feira, ao vivo pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o Lucas Furtado sobre o curso Desvendando o Cinema, que já está com as inscrições abertas. Também vamos falar sobre a peça Pequeno Trabalho para Velhos Palhaços, que está em cartaz no Teatro Renascença. E recebemos no estúdio, aqui no Estação Cultura de hoje, o Canto Livre, que faz show na sexta-feira, dentro da programação do Porto Verão Alegre. Despertar a capacidade de analisar um filme. Essa é uma das propostas do curso Desvendando o Cinema, que inicia em março, mas já está com as inscrições abertas. Eu converso agora com o Lucas Furtado, responsável pelo curso. Esse curso também vai dar um happy hour antes de mais nada. Então, uma maneira tranquila de pensar já e interpretar a linguagem cinematográfica. Lucas, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado, obrigado por me receberem. Sim, exatamente, a introdução é perfeita. O curso vem com essa intenção de atingir, não pessoas que entendam de cinema, pessoas que já sejam iniciadas na área, mas bem pelo contrário. A ideia é trazer cinéfilos, aquele grupo de amigos que gosta de depois ir no cinema, ou ver um filme no Netflix, sentar no bar e conversar a respeito do filme. E oferecer para esse grupo de pessoas ferramentas, mais ferramentas, para interpretar os filmes, para analisar. O curso, ele parte de uma afirmação do Alfred Hitchcock, que é de que o cinema é como uma montanha russa, que é feito para gerar diversos sentimentos muito rapidamente. Desde uma alegria muito grande, até um medo. E a ideia é justamente tentar entender quais são as ferramentas que os cineastas usam para gerar esses sentimentos nos espectadores. Tomando o Hitchcock como exemplo, a gente separou algumas cenas de Hitchcock de alguns clássicos dos filmes de Hitchcock. Hitchcock vai também ir utilizando os próprios filmes, cenas de filmes também, para ilustrar justamente, para ficar mais claro para esses conceitos, nada mais fácil, melhor do que mostrar os filmes, cenas. Perfeito. A ideia tanto do Happy Hour quanto do curso é estar mostrando exemplos de todas as áreas que envolvem o filme, desde a direção, a fotografia, o roteiro, o som, a montagem, tudo isso, para a gente entender como que todo esse dispositivo, que a gente vai chamar de a linguagem do audiovisual, vai estar auxiliando para contar a própria narrativa. No caso, por exemplo, um exemplo básico, que seria no terror, você vai usar um som muito alto para causar o susto, isso seria um exemplo muito simples, mas você vai também poder pegar exemplos de um terror mais recente que vai desconstruir essa ideia do susto com o barulho e vai criar uma tensão só a partir do silêncio e coisas desse tipo. Então, a ideia do curso é justamente trazer todos esses exemplos diversos de todas essas áreas para ir oferecendo essas ferramentas de análise, de interpretação. Bom, e aí partindo de premissas básicas, ou de conceitos básicos, diferenciar linguagem e narrativa, pensar em algumas questões técnicas mínimas também, como a gente estava falando, não precisa ser um grande conhecedor técnico, mas conhecer algumas questões técnicas também de fotografia, algumas questões de enquadramento, parte de coisas mais básicas que quando a pessoa que gosta do cinéfilo tem conhecimento, começa a ampliar as possibilidades de leitura do filme. Isso, exatamente. A ideia é justamente perceber que as coisas estão lá, a gente não está conscientemente percebendo elas, mas elas estão provocando um sentimento na gente. Sei lá, vou pegar o Kubrick como exemplo, vai ter um filme dele, de olhos bem fechados, que ele vai usar luzes de arco-íris no filme inteiro, iluminações de arco-íris, para causar a ideia do sonho, que a gente sempre está no sonho, e daí vai chegar no fim do filme, o personagem vai desligar uma árvore de Natal, que tem essas luzes, para dar a ideia de que o sonho acabou, coisas desse tipo. E o curso vai trazer vários exemplos dessa ordem, até de trias sonoras, da montagem, de como gerar, por exemplo, a tensão através de vários cortes muito rápidos, ou um plano muito longo, como é que isso gera uma dilatação do tempo, coisas assim. E como que a partir disso a gente vai também se tornando espectadores melhores, quando a gente consegue enxergar essas coisas e ver como que os cineastas constroem elas. Assim como a gente se torna leitores melhores, conforme a gente vai lendo livros e vai entendendo essa linguagem que é a leitura, também pode se tornar leitores melhores de filmes. Então são dois eventos, começa com o Happy Hour, que acontece no dia 14 de março, e já tem inscrições abertas, que vai acontecer lá na Casa Mundi, você pode entrar no site www.casamundicultura.com.br, e depois o curso acontece em quantos dias? O curso depois vão ser três dias, que acontecem logo depois. A ideia do Happy Hour é que a gente faça um convite ao curso, vai ser uma introdução aos assuntos que vão ser mais aprofundados durante o curso, nesse Happy Hour que acontece no dia 14. Daí a partir do Happy Hour, as pessoas vão poder conhecer como funciona, quais são os conteúdos, me conhecer também, né? Daí logo na sequência vai acontecer o curso que vai se dividir em três dias, onde a gente vai em cada dia se debruçar sobre algum dos assuntos, mais especificamente, estética, linguagem, enfim, um monte de coisa. Bom, as pessoas podem participar dos dois eventos de maneira separada, ou já ir no primeiro e engatar o curso, né? Claro, exatamente, isso. Então, pegar informações lá no site da Casa Mundi e já antecipar a tua inscrição, porque os eventos precisam de inscrição prévia. Obrigado, Lucas, pela tua presença aí, certo? E até a próxima aí. Bom, o Canto Livre é um grupo que surgiu no cenário musical gaúcho no início dos anos 80. Agora, com três novos integrantes, o grupo está com uma agenda bem extensa, que inclui um show nessa sexta-feira, dentro da programação do Porto Verão Alegre. Sobre isso, sobre todos esses shows, sobre essa agenda, a gente conversa na sequência, porque agora a gente escuta o Canto Livre. Por favor, com vocês. Somos um grupo gaúcho Mostrando o nosso talento Nós aceitamos vale-refeição Pelo interior nós vai de caminhão É muito cansativo, hein? Tem muito chá de panela Fizemos algum sucesso Em festival Ganhamos jamé Quem sabe um dia Ainda vai dar pé R&B de música No chão Com um crioulo Olô Forma do ragas Amém O poder jovem Sempre que dá retenção No fim do mês A nossa salvação A gente canta Mimuano Trem suburbano Lotado Chinoga Bonito pago A chaminé E o pangarré E o pangarré E o pangarré Sempre que eu via o chacrinha Ficava sonhando acordado Vida de artista É muito legal Pena que aqui nos falte o capital internacional Eu não fui a rebilder For nós em Gels Sonhando cantar em Catimundo A inflação não nos deixa sair E o que se tem em rosto Como é que a gente canta ao rino ano Trem suburbano Lotado Chinoga Bonito pago A chaminé E o pangarré 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 Um canto livre Se apresentando E se apresentando Com canção Daqui a pouco A gente conversa com eles No segundo bloco Também tem mais música E o reencontro De três velhos E esquecidos palhaços E a luta Pela sobrevivência Esse é o fio condutor Da peça Pequeno trabalho Para velhos palhaços Que a companhia Estúdio Estravaganza Apresenta hoje E amanhã Dentro da programação Do Porto Verão Alegre Eu converso agora Com a atriz Sandra Dani Sobre essa montagem Seja bem-vinda Aqui ao Estação Cultura Sandra Dani Obrigada Bom, mais um ano Estreia no ano passado Dentro do Porto Verão Alegre Uma grande estreia Dentro do Porto Verão Alegre Sim Nós fizemos a abertura Do Porto Verão Alegre No ano passado E foi ótimo Assim Aí fizemos temporada Viajamos um pouco Com o espetáculo E agora estamos novamente No Porto Verão Alegre Deste ano Com três espetáculos Que foi ontem Hoje e amanhã Bom, três grandes atores Fazendo a história Desses três grandes palhaços Que competem Para uma vaga Mas em palco Vocês três Trabalhando em conjunto Para transformar Essa história Numa grande peça Numa grande montagem E tem funcionado E tem funcionado muito bem O texto O texto é do Matei Wisniak É um romeno que vive na França Há mais de 20 anos Escreve para teatro Para rádio E ele Se encontram casualmente Ali Disputando Uma vaga De emprego E então Deflagra Um pouco A situação da arte Em geral No Brasil Hoje Né Essa tentativa De empobrecimento Da expressão artística Que infelizmente Nós estamos vendo Então E a luta Pela sobrevivência Desses três velhos Palhaços Que traz Uma outra realidade Que é Do velho ator Né Que Não tem muito mais O seu espaço Né Tá buscando Buscando Pela sobrevivência É um texto Interessantíssimo E eles Se sacaneiam O tempo inteiro Para ficar Cada um deles Quer ter Essa vaga Para si Apresentam Os seus solos E os outros Ficam sacaneando Enquanto cada um Apresenta O seu solo Né Mostra a sua técnica E Ao mesmo tempo O público Se diverte Se diverte Mas aquela tensão Vai aumentando Né Em certos momentos Então Oscila Entre essa coisa Que a gente estava falando Sobre o que o cinema Tem disso De ser essa montanha russa Essa peça Também tem muito disso De ser uma montanha russa Também dos sentimentos Né Mas sem dúvida Né Tu vai do riso mesmo Da coisa engraçada Ao riso mais crítico E até mesmo Ao suspense Porque Eu não vou dizer O que acontece No final Não é Mas enfim É muito Muito interessante São três tipos Completamente diferentes Né A Arlete Cunha Que Ela O personagem dela É o Nicolo E ele é ingênuo Né Ele Ele é aquele palhaço Ingenuo Clássico O Zé Faz o palhaço Mais velho Que seria o professor Né O velho Palhaço De textos clássicos Ele diz que já fez Shakespeare Né E eu sou sacana Né O meu não presta Ele faz Horrores Com os outros Para conseguir Tirá-los do caminho Mas ao mesmo tempo Existe uma coisa maravilhosa Que é o afeto Entre eles Eles Se gostam Verdadeiramente Eles têm um passado Juntos E Cresceram Juntos Fazendo Circo Né Mas eles estão Numa situação Em que eles têm que disputar Aquela vaga Né Aí traz Traz essa reflexão Também A respeito dos relacionamentos Né E dos afetos Hoje Acho que a gente está precisando Muito de afeto E um momento Muito interessante Do espetáculo É o momento musical Que a trilha A música Do Álvaro Rosa Costa Também é um momento A se prestar Bastante Atenção Pequeno trabalho Para velhos palhaços Hoje e amanhã Às nove horas No Teatro Renascença No Centro Municipal De Cultura Sandra Daniel Obrigado Obrigado muito Pela tua presença Eu que agradeço Esse espaço A TVE está No coração De todos nós E sempre ligada A cultura E nos abrindo Espaços Que são Maravilhosos Fazemos parte Dessa grande Engrenagem Obrigado Até a próxima Bom Antes do intervalo Uma dica cultural Estão abertas As inscrições Para os testes De seleção Para novos cantores Do coral da URGS Podem participar Do processo Alunos Professores E funcionários Da instituição Vem com a comunidade Em geral Informações E inscrições Pelo site do coral O www.urgs.br Barra coral Da URGS A gente vai para o intervalo E já volta Com mais música Do Canto Livre Rapidinho Música 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 Estação Cultura Está de volta De volta Para falar Sobre artes visuais Elementos orgânicos Como o cipó As teias E as cascas Estão presentes No recente trabalho De Magma Sperb Artista Da leveza Da natureza Utilizando Aço De carbono Nossa equipe Esteve no Largues Onde a exposição Pele e Sombra Fica em cartaz Até maio Música Música Diferentes tramas Em materiais Em materiais simples Como casca De árvore E tecido Capturaram O olhar Da artista Buscar Essa mesma Simplicidade É o que Eu tento No meu trabalho Porque me chamou A atenção Um escultor Que eu gosto muito Que é o Brancuzi Que é um escultor Italiano Ele sempre dizia Que a simplicidade Era a complexidade Resolvida Então enquanto Eu fico buscando Aquela forma Que eu disse Não, agora Ela se dá harmônica Para chegar à harmonia O desenho Inspirado pelas tramas É trabalhado digitalmente E testado Até chegar Às placas de aço Dobradas à mão Expostas em tempere Elas ganham Diferentes texturas Assim como as peles As formas Dão leveza Às peças Que com as sombras Ganham nova arquitetura Mesmo que as formas Algumas retas Outras dobradas Outras amassadas Elas têm Formas bem diversas Mas a sombra Nela mesma Conforme a luz É colocada Ela muda completamente Então essa Essa particularidade De uma hora Ser de um jeito De outra hora Ser de outro É que sempre Assim me impressionou O trabalho da artista Pode ser conferido Na Galeria Iberê Camargo Do Museu de Arte Do Rio Grande do Sul Até o dia 12 de maio De terça A domingo Das 10 da manhã Às 7 horas da noite Com a entrada franca Tudo que morre em mim Vive dentro de ti É uma estrela perdida Nave de luz Na noite É a vida que tenta E renasce sozinha É o trabalho do tempo Que grava em nós Os sinais do caminho Tudo que morre em mim Fica ventando no chão Paixão de luz sem fim Que o amor leva leve No colo azul da brisa Na lisa mão do mar Nas notas do meu cantar Que grava em nós Os sinais do caminhar Mas tudo renasce em ti Amor, amar, aurora Lugar de onde nunca parti Que brilha, brilha, brilha Ontem, hoje, agora O céu no mar No sul A pampa de luz A pampa de luz Amor, amar, aurora Amor, amar O car de onde nunca parti Que brilha, brilha, brilha Perdido o cometa Perdido o cometa Na trilha luminosa Desse planeta Perdido o cometa Perdido o cometa Perdido o cometa Na trilha luminosa Desse planeta Na sexta-feira O Canto Livre Apresenta o show Vida Com composições autorais E releituras O espetáculo do grupo Que surgiu no início dos anos 80 Ao vencer a sétima Vindima da canção Faz parte da programação Do Porto Verão Alegre Bom, de lá pra cá Muita coisa aconteceu Mas sempre tem que Lembrar aquelas canções Desde lá do Sérgio Nappe Pra cá Dos LPs de 82, 84 Não dá pra deixar pra trás É uma parte da história Da música do Grande do Sul Verdade Sim, mas muita coisa aconteceu A gente Mas uma coisa muito importante Que nos aconteceu no ano passado A gente quer registrar Foi a entrada De três novos integrantes Que então Realmente Solidificaram Assim A força do nosso focal E do nosso instrumental Aliás Hoje Nós estamos aqui Representando O grupo Porque Além de nós Temos mais quatro companheiros Que é a Selma Martins A Carmen Nogueira O Jairo Cobb E o Flávio Englert Que não puderam estar aqui Infelizmente Que estão em outro compromisso Bom O que aconteceu Também foi Que vocês deram Uma nova roupagem Também para os arranjos vocais Ficaram Muito mais complexos Podemos dizer assim Esses arranjos Mas ao mesmo tempo Continua com aquela A gente teve Essa semana Falando bastante Sobre o Som dos 40 Que foi o lançamento Que o show Que aconteceu ontem Falando um pouco Sobre aquela musicalidade Daquele momento A gente falando um pouco Sobre esse urbano Esse rural Um pouco sobre Talvez um rock rural Daquele momento Que ainda também Continua na musicalidade Do grupo também A gente tem Esse dos 40 Do Som Grande do Sul Realmente foi um retrato Do iniciozinho Da carreira De vários de nós Que foi lá em 78 E de lá para cá Realmente Muita coisa muda As vidas vão Cada um para um lado E tal Mas o bacana De agora É que a gente Está também Num processo De iniciar um trabalho Com a Camila Bauer Diretora Com o Zulu Do Som O Oxoa Da Luz Cara Está muito gostoso De fazer Sabe O nosso O nosso show As pessoas Estão adorando Então a gente Se entusiasma também É uma coisa que Bom É estimulante Como é que eu vou dizer Eu estou gostando Novos ares Mas tem uma característica Que a gente conserva E que foi o que nos Distinguiu No nosso começo Que nós tínhamos Todos de um coral Então nós trouxemos Essa coisa Do canto vocal Assim Arranjo de vozes Para as nossas composições Isso foi uma coisa Na época Bem surpreendente E que sempre marcou O trabalho do canto livre Exatamente Essa coisa De tratar A música Com esses elementos De canto coral Também E o show vida Realmente Se tu me permite Dizer Ainda tenho tempo Ele está muito Ele foi assim Muito bem acolhido Pelas pessoas Que estiveram lá Na sexta-feira Na Riggs E muitos Prometendo voltar E trazer os amigos Então a gente está Assim Muito feliz Com tudo isso E acho que sexta-feira Vai ser um momento Muito bacana Para nós E para o público Que estiver lá Bom, e questão De repertório A gente falou Velhas canções E também Reinterpretações Essas reinterpretações Também Extrapolam a questão De gênero Quais são essas Reinterpretações Que vocês acabam colocando Dentro desse repertório Como assim? Músicas que vocês Estão cantando Além das músicas Autorais Quais são essas músicas Que vocês estão colocando? Sim, na verdade Temos algumas releituras São as nossas paródias Que levam o lado Do humor Do grupo Tem Músicas como Pampa de Luz Que é essa que a gente Tocou há pouco Que são MPG Digamos E alguma coisa De Brasil E até Tem uma Que é Internacional Mas são Basicamente Eu queria dizer uma coisa Pá, vocês têm que fazer Do jeito do canto livre O que é o jeito do canto livre? É o resultado Do que a gente consegue fazer Estilo é um pouco O resultado Das limitações da gente Então a gente faz Até ficar bonito Do jeito que a gente consegue Se fica bonito Ou não O resultado É honesto É o que a gente consegue fazer E mostra para as pessoas Com carinho E as pessoas Têm recebido com muito carinho É muito bacana isso As pessoas não veem As nossas briguinhas Para botar uma rotina Outra Um gosto Aqui E quem é que faz esse papel? É tu mesmo? É tu que tem essa Já tem essa formação Inclusive em regência É contigo mesmo Eu brinco muito com isso De fazer arranjo De imaginar as coisas Acho bacana Mas todo mundo coopera também É uma família É uma coisa meio tipo Quero nós baianos E só faltava morar Uma família Uma família criativa Não é fácil Não é fácil Tem uma série de coisas Para Arestas A paixão Que é a música É o trilho nosso É isso A gente se acerta Hoje a gente falou De uma extensa agenda Além de shows de sexta-feira Vocês seguem depois Em março tocando Sim Nós temos Já um projeto Que iniciamos no ano passado Que foi muito bom Foi muito legal Bem aceito também E esse ano Agora a partir de março Nós vamos fazer shows Acho que a primeira quinta-feira De cada mês É para ser É Em princípio isso A gente está definindo Foi acertar o ano passado E a cada quinta-feira Nós faremos um show Lá no pub Sergeant Peppers Também com base Nessa experiência Do ano passado Que foi bacana E vamos Vamos levando Até Vamos ver Como é que vai ser Vai acontecer Bom Então o show vida Nessa sexta-feira Dia 15 A partir das 21 horas No Teatro da Higgs Ali na Ipiranga 5.311 Também dá para conferir Mais material E também encontrar O pessoal pelas redes sociais Muita informação está lá Concentrada No site do grupo Grupocantolivre.com.br O Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Queria agradecer a presença De vocês Certo E dar vocês um bom show Na sexta-feira E pedir para vocês Fazer mais uma música Mais uma canção Para encerrar o Estação Cultura De hoje Lembrando que amanhã A gente volta A partir das 2 horas da tarde Com mais um Estação Cultura Ao vivo Aqui pela TVE Por favor Um pouquinho mais de Canto Livre Para nós Obrigado Eu sou o Galdério A vida tem que ter trilha sonora Sem som o mundo parece animal Ouvindo som a gente põe pra fora Porque não cabe o que nos faz mal E quando é rock, baby Quando é rock, enro Quando é rock, enro Parece que o mundo Ninguém incendiou E diz de onde vem essa zoeira E fala, baby, que é pra lá que eu vou Eu sou a no E ela Eu sou a no